Segundo informações do comando da Polícia Militar aqui de Caxias, o trio teria cometido um assalto a uma lan house no bairro Mutirão, em Caxias. Lá também vendem joias de outros pertences. O trio, após cometer o crime, estava fugindo pela BR-316 rumo Teresina. Mas quando chegou nesse ponto, na altura do quilômetro 555 da BR, houve troca de tiros com a polícia. Um dos assaltantes morreu, o outro está internado e um deles foi preso. O carro que o trio andava é este aqui, com placa de Brasília, que ficou com a frente destruída. O Major Ricardo conta os detalhes da ação. A Polícia Militar recebeu informações via 190, Copom, que um trio estaria praticando assalto a uma lan house. Essa lan house também vendia joias, celulares. E aí as informações foram repassadas para a Polícia Militar que montou o cerco. Houve um acompanhamento tático. Quando chegou aqui às margens da BR-316, houve troca de tiro. Eles atiraram contra a guarnição da Polícia Militar e atiraram no vidro traseiro da viatura da polícia. Houve troca de tiros. Um veio a óbito no local, o outro foi baleado, foi socorrido e o outro está preso. Os assaltantes vieram de outros estados praticar crime em Caxias, mas se deram mal. Um é de Presidente Dutra, o outro é de Ceará e o que veio a óbito nós não sabemos ainda. Agora vai ser levado para a delegacia, lá vai ser passados os documentos deles e pela delegacia de cruz nós iremos saber aí se já tiveram passagem, de onde são, se são foragidos, quem são eles realmente. Mas já esclarece que a Polícia Militar está atenta e pronta para agir em casos como este. Segundo ele, por aqui bandido não se cria. Se trocar tiro com a polícia e se for tombar, que tome o bandido, quem vai tombar é ele. Nós não vamos aceitar aí que estejam atirando em viaturas da Polícia Militar, houve troca de tiros e com isso aí um veio a óbito no local, outro no hospital, informando a comunidade. Nós não vamos admitir esse tipo de coisa. A Polícia Militar está na rua para isso. A Polícia Militar está na rua para isso. A Polícia Militar está na rua para isso.